Olá poderosos e poderosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu estou numa atualização de teste do PKXD. Sim, uma atualização que foi liberada exclusivamente aqui para os creators. E que em breve também vai chegar para vocês. É a atualização PKXD Builder. Pera aí, eu já errei o nome. PKXD Builder. Eu acho que é esse o nome, né gente? Agora a gente vai poder criar alguns mapas para a gente jogar aqui na torre. Eu ainda não sei como é isso, mas eu vou descobrir aqui no vídeo com vocês. Mas antes de começar, eu já quero que você deixe o seu like. Se inscreva se você não for inscrito. E ative o sininho das notificações para sempre que tiver novidade você ficar sabendo. Lembrando que esse mês ainda tem código de gemas e eu ganhei muitos resgates dessa vez. Vocês vão amar. Mas vamos aqui para o que interessa. Que é isso daqui, gente. Esse novo app aqui no nosso celular do PKXD Builder. Inclusive, o Brunotes já fez aqui uma experiência. Mas eu quero ver como que é aqui. Eu vou entrar aqui na torre. Olha, mudou aqui essa parte da torre. Será que dá para subir por aqui? Será que já é uma experiência? Ai, gente. Eu não sei como que está funcionando isso aqui. Pera aí. Deixa eu ir por aqui primeiro. Deixa eu ver como é por aqui. Vamos ver. Olha o que é isso. Ai, é para o pet. Que fofo. Ai, aqui é para descer. Então, deve ter alguma forma de subir. Vamos aqui bisbilhotar como que é esse lugar. Olha. Esse aqui deve ser... Ah, esse aqui é o lugar das experiências. Olha, tem gente lá na experiência do Brunotes. Aqui, aqui é a de festa. E o que tem aqui? Como que sobe lá naquele tabuágua? Aqui, desce. Tá. Então, vamos lá. Eu vou criar a minha. A minha fase aqui. Eu vou criar na minha fase. Lembrando que tem três opções. Olha aqui. Esse aqui é da ilha. Que é uma ilha, pelo que eu estou vendo. Esse aqui é uma torre. E esse aqui é um corredor. Olha, eu gostei desse da torre. Dá para fazer um parkour. Vamos ver de um por um. Já tenho... Eu tenho muitas moedas. Então, eu vou gastar aqui sem pena. E eu comprei a torre. Ou a torre não. A ilha. Vamos ver como que é. Ah, olha só. É uma ilha que nem a ilha do Admin. E aqui eu vou poder decorar ela. Ah, dá para decorar com os itens aqui. 700. Uau! É uma ilha do Admin praticamente. Só que... Por moedas. Olha isso. Que legal. Aqui eu vou poder colocar as plantas. Também tem os itens especiais. Olha, chegou item novo. Uau! Esse aqui eu gostei. Olha! Dá para fazer uma Crazy Run. Deixa eu ver isso aqui. Olha! O que será que eu faço nessa ilha aqui? Uau! Olha o tamanho disso. É de verdade o da Crazy Run. Nossa! Bem, eu não tive agora aqui olhando. Não tive nenhuma ideia. Olha! Era para fazer a Crazy Run mesmo, gente. Eu vou tentar fazer uma Crazy Run depois. Eu não tive nenhuma ideia olhando aqui. Do que fazer nessa ilha aqui tão grande. Olha só. Mas eu fiquei muito feliz. Que é por moedas. Muito feliz mesmo. Aqui, ó. Nesse botão aqui. Eu acho que é como a gente... Publica o mapa da gente. Porque aqui é como se fosse um mapa. Parece que as pessoas vão poder acessar o nosso mapa mesmo a gente estando offline. Deixa eu sair aqui. Deixa eu testar os outros dois. Deixa eu testar os outros dois. Será que eu vou conseguir ir no... Olha! Tem o do Odd e tem o do Bruno. Vou tentar ir. Vamos comprar esse aqui da Torre. Esse aqui eu acho que eu posso fazer um Parkour. Então... Já... Olha só. Sim, esse daqui ficaria muito legal fazendo um Parkour. Ficaria muito legal mesmo. Olha! Nossa! Eu não sei se eu vou ter paciência pra fazer essas coisas aqui, gente. Eu confesso pra vocês que eu não sei se eu vou ter paciência de fazer meus mapas. Mas eu vou tentar. Eu quero ver o último mapa aqui. Olha o Fidelis, tá aqui. Eu quero ver o último. Que é o do Corredor. Olha esse. Olha o tamanho desse daqui. Com certeza esse aqui vai dar pra gente fazer uma Crazy Run. É. Olha só. Ah, legal. Sabe o que eu tive a ideia de fazer? Ah, eu não vou contar agora. Eu não vou contar agora a ideia que eu tive. Mas deixa eu ver uma coisa. Olha o tamanho. É imenso, gente. Esse mapa. E foi o mapa mais caro, obviamente, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Nossa! Mas dá pra mudar a cor? Dá pra mudar a cor? Olha! Olha, assim, fica bem mais interessante. Vamos ver. Sim! Assim, fica bem mais interessante. Olha. Mudando as cores. Nossa, gente. Mil móveis. Aqui, nessa experiência. Dá pra fazer um labirinto. Dá pra fazer uma Crazy Run. Dá pra fazer muita coisa. Nossa! Agora todo mundo que tem criatividade vai poder soltar ela. Sem precisar comprar a casa do Admin. Porque isso é muito legal. Vou aproveitar que eu tô aqui. Vamos ver se eu consigo ir em alguma experiência aqui. Tem a do Odd e tem a do Bruno. Mas eu vou entrar na do Bruno. Vamos ver se é boa mesmo. Vamos ver se ele já aprontou alguma coisa aqui. A PAMIS também tá aqui. Tem vários creators nesse... Ó! O que é isso? Ah! Se eu bater aqui, eu sou desintegrado. Entendi. Ah! Ele fez na ilha, ó. Ele fez na ilha. Aqui eu passei. Ah! Ah! Entendi. Olha só. Esses itens são bem legais. Não vou conseguir, não. Vamos ver o que ele fez aqui. O que ele fez... Olha. Ah! Esses itens não podem encostar. Bem legal. Bem legal esse mapa aqui que o Bruno começou a fazer. Mas agora acho que eu vou ver o do Odd. Vou aproveitar que eu tô aqui, né? E vou ver mais um. Vamos ver se o dele ainda tá disponível. E eu acho que eu vou começar a fazer o meu. Que tal se eu fizesse uma live? É, porque eu não vou conseguir mais jogar com vocês, né? Nós que estamos nessa nova atualização, a gente não vai conseguir voltar pra atualização anterior. Então a gente vai ter que esperar lançar essa atualização aqui pra todos vocês, pra gente poder jogar de novo. Uau! Olha aqui. O Odd já começou a fazer a dele. Uau! Eu tô vendo que esse desafio vai ser difícil, hein? Tô vendo que esse desafio vai ser difícil. Eu quero que você comente aqui nos comentários o que você acha que eu deveria fazer no meu PKXD Build. É PKXD Build, gente? Ah, eu já esqueci o nome. PKXD Builder. Eu quero que você comente aqui o que é que eu devo construir. Devo construir a ilha, devo construir uma torre ou devo construir um corredor. Comenta aqui nos comentários pra eu saber qual mapa que vocês querem que eu construa primeiro. Eu ainda não decidi. Eu vi que o corredor tem muita coisa pra fazer, mas a torre talvez tenha sido a minha favorita. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E também não esquece do seu like. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Eu tô sempre trazendo código de gemas. Eu tô sempre trazendo novidades sobre o PKXD. Músicas. Tô sempre fazendo live e interagindo com vocês também. Não perde tempo. E ativa o sininho pra sempre que tiver as novidades. Você ficar sabendo. Estão ansiosos para ver o PKXD Build depois dessas coisas que eu mostrei pra vocês? Eu quero saber como é que sobe ali. Pera aí. Não. Eu não vou acabar o vídeo sem subir ali na torre porque... Não. Porque eu não vou. Olha a Pumis ali rindo de mim. E Pumis, eu vou ter que subir até ali. Eu preciso saber aqui o que tem nesse escorregador. Opa. Consegui. Uau, foi difícil, hein? Foi difícil. Será que eu consigo descer? E lá vai eu. Ah, tô bugado ainda. Eu acho que foi a armadura que me bugou. É isso, poderosos e poderosos. Fui. Poderoso. 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 No canal. Ativa o sininho na moral. E deixa... E deixa o like. 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 E deixa o like.